O Instituto Nacional de Meteorologia lançou um produto que deve ajudar agricultores. É a previsão climática para um período de seis meses. O lançamento foi durante as comemorações de 112 anos do IMET. Análise de solo, período de cultivo, compra de insumos. São diversas as variáveis usadas no planejamento de safra. Uma das mais importantes é também a previsão do tempo. Saber se vai chover ou se o período seco vai se prolongar ajuda o produtor rural a tomar decisões mais assertivas e garantir o sucesso do plantio. É o caso desse produtor rural de Nova Mutum em Mato Grosso. Dá para monitorar também a umidade relativa do ar, a temperatura, ajudando não só no plantio e na colheita, mas principalmente na aplicação de defensivos. Pensando principalmente nesse público e também no planejamento feito para a geração de energia em hidrelétricas e viabilidade do transporte aquaviário. O Instituto Nacional de Meteorologia lançou nessa quinta-feira a previsão climática para os próximos seis meses. A ideia é mostrar a tendência para o período com base na observação de dados passados e no comportamento da atmosfera. Vai ser um apoio enorme para o modelo de previsão. A gente está fazendo a integração do modelo dinâmico, esse feito pelo supercomputador, com o trabalho estatístico feito pelos ótimos meteorologistas do IMET. O lançamento da previsão climática para seis meses ocorre no aniversário de 112 anos do IMET, organismo considerado essencial. O ouro é informação meteorológica e aí é a previsão climática antecipada, justamente por quê? Porque é importante para a agricultura, é importante para a sociedade brasileira.